Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com um método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Eu tenho a mesma opinião que vocês, agora que tem que se divertir, tem que tomar um foguete mesmo, dar risada E foda-se, é o que você falou, sem prejudicar a porra da vida de ninguém Tomar uns foguetes nervosos E foda-se, o cara falou, sem o que? Sem foder com a vida de ninguém Sem inventar mentira, treta, confusão Mas há quantas vezes a gente já bebeu de ficar louco, nunca brigamos, nunca tretamos, nunca inchemos o saco de ninguém É isso aí Nós damos risada entre a gente, falamos merda pra caralho e foda-se O segredo é o seguinte, a morte é uma constatação Então, vamos nos divertir Na medida do possível Eu faço a contagem reversa Como? Mais um dia, eu falo, não, menos um dia É Eu aproveito mais, ultimamente, sabe qual é? Faço uma contagem regressiva e não progressiva Porque eu falo, porra, menos um dia você aproveita mais Por exemplo, você vai pra viagem, poxa, o terceiro dia Aí você fala assim, porra, faltam cinco dias Porra, você aproveita Ó, carioca, gostei É coach? Ele é coach e ele bola? Não, eu penso assim, ultimamente eu parei pra pensar Eu falei, cara, é melhor pensar na vida na regressiva do que na progressiva Na progressiva você se perde Na regressiva você começa a dar valor às coisas mais legais pra você Porque a vida tem que ser legal pra gente Porque se a gente tá bem com a gente, tá bem pras outras pessoas Exatamente Essa é aquela coisa da nossa conversa do início Do relacionamento, casamento, tudo mais Você tem que estar muito bem com você pra você conseguir compartilhar uma vida Então por isso você acha que não casou Vai tomar Caju Vai tomar caju Não, eu casei Ela casou, é, cara Mas deu bastante certo Tô brincando, tô brincando Durante 4 anos E era até Era até bem saudável Porque ele era pescador Vivia viajando Ele era o que? Pescador Como assim pescador? Para, bola Não Pescador da praia? Não, é, mas também se fosse não tem problema nenhum Nenhum Mas como era pescador? Pescador esportivo Levava os homens pra praia pra pescar Ah Viajava Entendi É, o que que você tava? Ah, o que? É, porque eu gosto de pesca Ah Eu curto, eu fui no Pantanal, achei demais Eu curto, eu acho legal Uma vida Eu já fui lá pra Amazonas Os caras são, são fissurados, né? São, tem gente que ama isso A gente voltando de Mato Grosso O cara na minha frente embarcando com 6 exopor Com peixe até a tampa Falei, cara, o saco de vara de pesca Eles vão equipadíssimos, cara Mas, então, eu acho que era muito bom Porque ficava, às vezes, 15 dias fora, né? Uma semana era lei Muito E ele é lá nas piranhas Então, é Mas você sabe que eu nunca fui muito ciumenta Essa história que eu vou pescar também Você fica esperta, né? Falam que no Pantanal Não, mas falam que no Pantanal é mais Tem que ter um turismo mais diferentão Mas eu acho que tudo que você vai fazer na vida, gente A pessoa fala que sai pra almoçar E pode estar fazendo outra Almoçando Pode estar almoçando outra Ah, vou sair à noite Ah, motel é aberto 24 horas, filho É, entendeu? Se você quiser... É motel, qualquer lugar Esquerda de incêndio Se você quiser ir pro motel 8 da manhã, você vai 10 horas Mas ciumenta eu nunca... Você é ciumento, Bola? Você tem cara Eu sou um pouco Não, eu sou um pouco Um pouco? Não sou muito Ele tem ciúme do fone dele Não, esse fone é meu, caralho Ele tem que ser o cimento Eu cuido das minhas coisas Que eu sei o que é caro Ah Eu não vou pegar um negócio meu que eu paguei cara e jogar e foda-se Não, mas não é isso Ele é apegado Foca, minhas coisas eu só cuido Eu tenho coisa há 20 anos Eu não estrago Ele pegou pilha Não, eu não peguei pilha Por exemplo, eu cuido Se ele não cuida das coisas, ele é boi Você vai cuidar de mim? Cuido Eu sou um bom enfermeiro É, entendi Ele não cuida, eu cuido das minhas coisas Ih, mas ele cuida? Ele é casado tem quantos anos? Não, mas porque a mulher dele é do caralho Maravilhoso Ninguém aguenta ele, cara É uma santa Ela aguenta, caralho Ela não aguenta nada Não aguenta bosta nenhuma Ele pegou pilha Coitada, velho Mas o carioca, ele é ciumento ou não? Ele tá aqui sorrindo É É também Caralho Eu sou altamente desapegado Cala a boca Eu também sou Eu sou despegado de tudo Eu tô aprendendo a cada dia mais evoluir no desapego geral Família que eu não desapego Ah não, família tem jeito Não, também só faltava, né? Desapegado a família Ele fudeu tudo, né? Meu filho, vai pra lá Não tem mais apelo Ele ficou nervoso Eu não tenho desapego Ele pegou pilha Eu vou te dar um beijinho Um abraço Dá um beijinho Um carinhozinho Rafa Rafa não fica com o ciúme que tem pra todo mundo Você cuidar das coisas Levanta, dá um beijinho, um abraço gostoso Vai lá, bola, vai Isso, no colinho do bola Isso, vai Vai, bolinha aí Dá um beijinho no bola Dá um beijinho, vai Selinho agora Selinho, selinho Ah, deixa eu ver Você cuidar das coisas, agora você vê ciumento Loca, ele ficou nervosíssimo Eu não fiquei nervoso Ficou sim, pegou pilha Pegou, pegou Pegou pilha Mas a gente gosta de você Mesmo sendo ciumento e apegada A gente gosta de você Eu acho que na medida do possível Isso tem que ser É Tem que ser, cara O Bola me conta aqui Você é reconhecido na rua? Sim É? E aí isso te ajuda ou facilita A ser mais apegado com as pessoas? Tipo Me ajuda ou facilita? Eu tô zoando Mas aí você Aí tem esse approach feminino E tudo mais? Não, mais homem Homem pra caralho Não veio uma filha da puta ter na foto É homem pra boné Mas o Bola, ele é encantador de serpente Ele tem um bem dormido As minas piram na hora É lógico que não Ele é foda Ele tem a alma feminina dentro dele É, ele sabe como manipular Ele pega um pozinho mágico e faz assim As mulheres ficam bobas nele Eu não sei da onde que ele tira isso Todas Você já sentou até no colo dele, tira É Você Olha como é que ele é filho da puta Você o vê como inofensivo Mas esse bicho aqui é brabo Isso também é técnica pra reality É praticamente o que o Arthur O Edgar tá fazendo É o que o Bola faz com as pessoas Ele se faz aquele ursinho Indeceso Aquela vítima, né? E aí a pessoa vai lá e tenta abrir o coração E o que que acontece? Só se estrepa Mulheres brigam por ele Quatro da feira brigam Loucura E eu falo, Bola Maneira, pai Decide É uma loucura Eu não quero decidir nada Mas com o fone dele não mexe O padre Esse fone ou é outro? Não, você quer dar firma, né? O meu que eu tenho em casa, ninguém mexe Por que você não traz o seu próprio fone? Eu tenho escrito carioca, então Estamos iguais, né? Vamos trocar de fone? Vamos Ah, ele topou Milagre! Estamos brincando Os dois estão novos Vocês são terríveis Eu acho que tem que cuidar das tuas coisas, cara Você não pode ser E o Phantom? Ninguém rela aqui Entendeu? Ah, esses bonequinhos são dele Isso aqui não, é ela Entendeu? Deixa eu ver Pega ele Deixa eu ver Não, você pode ver Mas com a mão não pode ver? Não, eu posso pegar? Não, esse aqui não Deixa eu pegar Não, eu quero esse dourado Não, dourado não Deixa eu pegar esse Você nem sabe o que é Você não tem nem idade pra saber É porque eu não tô enxergando É o Phantom O Phantom Do zero Mas assim, em cima da mesa eu não posso ver perto Não, não Deixa ele aqui Deixa eu pegar ele, bola Deixa eu ver esse Não, deixa eu pegar ele Não, esse não É aquele dourado Você entendeu? Ele tem ciúme Deixa o Phantom Mas quieto Você percebeu? Mas a terapia tá em dia ou não é? Eu não faço A hashtag tá todo explicado Entendi Tem que fazer Então não pega não Que é melhor não Eu acho que o Rafa O Bola tem muito mais atrativos O Phantom O Thomas não O Rafa não vai aparecer aqui No final ele vai aparecer Ele tá envergonhado No final ali Eu vou buscar ele no final Por favor Fica frio Mas eu acho que o Bola Ele é O Bola é um mistério Eu sou Puta mistério Mulher adora E você deve saber De umas histórias em Carioca Não sei não Porque ele é esperto Ele é Filho da puta Saber a história minha? Claro Ele não conta nada Das suas confusões Zero Mas eu sei Eu não tenho confusão Não Não Você tem mais confusão Que eu Eu? Pronto Quando você era solteiro Não Zero confusão Eu? Zero Não Coisa de moleque Uma treta Vai Olha Gostei Faz 20 anos Sim Quando você era solteiro Quando eu era solteiro Você tá há 50 anos O que eu tô falando? Que confusão que eu tenho Nenhuma Não tô dizendo Eu falei que ele faz confusão? Não Eu que falei Pô, esse papo tá ficando papo de maluco já Gosto Tá Puta papo E olha que a gente não tá nem bebendo Imagina se tivesse álcool Você tem que voltar aqui Porque a gente traz bebida É, então tá Ele já se apaixonou por você Tá afim de mim, né? Ela tem que voltar aqui Eu conheço o Bola Ele já se apaixonou por você Então você se apaixonou Pelo Diego Becker, então Me apaixonei pelo Diego Becker Você não foi apaixonado por ele E agora? Mas vai pegar? Não, é Não vai? Não é meu interesse Quem você quer que volte aqui? Sempre, várias pessoas O Palhaça Amendoim Você se apaixonou por ele também? Também me apaixonou Eu me apaixono por pessoas Por figuras Por personas É, isso é verdade Por entrevistas Por papos É por isso que eu acho que podcast É tão legal, né? Porque às vezes você não dá nada Pela figura ali E a coisa vai fluindo E sai da pauta E você fica impressionado Com o âmago Com a pessoa Tá rolando algo A coisa vai fluindo Sai da pauta Ana Paula Citroën Hoje aqui Ana Paula Picassi A pessoa fala esse nome Não também Picassi Tamanho é documento Ana Paula Renault Eu acho que não necessariamente documento Mas que faz uma diferencinha Faz, né? Tu já viu Aquele papo que ela falou Que é a mágica Que a varinha faz Ai, gente Como é que eu falo isso aqui? É porque a gente tem Determinadas experiências, né? Tem hora que Que é complicado, gente Não sabe se tá dentro Se tá fora Como é que faz? Bola, eu acho Mas não sabe Gente Mulher usa absorvente interno Tem 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 Determinados Instrumentos Que são daquele tamanho ali Sim, imagina Aí você não percebe a diferença Eu acho que E não vem falar que eu que tô Larga e cagada, não Porque Não é assim Ana Paula é o seguinte Tá desbeçada Ana Paula é o seguinte É, não é assim Entendeu? Ana Paula é o seguinte Pois não Ela quer sentir Aguinha na boca No volume da sunga Ou não Ah, eu gosto Isso te dá Isso te Dá Gosto Ela gosta, Bola É porque tem mulher que não gosta Eu É, eu acho É Eu acho que é satisfatório Então o tamanho pra ela é documento É, mas não um jegue também Porque eu não sou obrigada Agressão física jamais, né amor? Não, é, também não Mas ali, né Na média Sabendo usar Tá tudo certo Ai, meu pai Só agulha Não sendo um jegue Tá tudo certo Ela não trabalha no circo Não, é Não Que ocorre Gente Tá vendo Olha como é que descamba Mas não é gostoso É porque eu sou bom a vocês Eu falo que Pô, pra mim Aqui é um papo de boteco Cara Descamba Mas essa é a melhor parte Quando a gente vai pra vacalhação, amor É, não é? Eu gosto Eu gosto Eu gosto E a gente sustenta as bobagens Não é? Não é bola Maravilhoso Bola adora Cara, a vida é isso A vida é a gente Não é? Ser feliz, rir Essas são as nossas válvulas de escape Um homem tem que ser divertido Para te seduzir Ah, inteligente Eu acho que é primordial E o humor, pra mim, tá correlacionado à inteligência Então é um pacotinho ali Um pacotinho Um pacotinho É O Rafa Você é inteligente, Rafa? O Rafa é inteligente Vamos ver a resposta Então, na sua Não tá conversando com você Na sua cabeça Acho até que ele foi embora já Rafa André Ai, tá aqui Ah, tá Mas não some não, Rafa Não some É, o público não tá ouvindo ele Mas não adianta Mas não tem problema Ai, mas podia escutar, né Vamos deixar a convidada feliz, pô Isso, é Ana Paula, eu quero que você sinta a vontade pra Mais Pra assistir Mais Só falta o uísque, né Eu quero que você se expresse Sim E seja feliz Expresse É Até já chorei aqui, gente E só sabe que isso é bem raro Não, não, não Você é raro de chorar? Ah, não sou muito atida Mas na frente dos outros Já esboçar emoções, assim, não Entendi Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.